Fala rapaziada, eu sou Brana Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal e muito esperado por todos nós que estamos aqui na casa de praia, mano Porque hoje é o dia de... Nada! Ela tá prendendo o cabelo da Lívia aqui, ó Onde que a gente tá indo agora, Lívia? Na praia Estamos indo na praia Olha ali a bolsinha dela, já com tudo que ela precisa O que que tem nessa bolsinha aí? Algumas coisas Tipo o que? Fala pra galera Ó, é porque pra quem não sabe, a Natália também tá gravando vídeos aqui Mas, ó, o que que tem aí? Toalha Toalha Colete Colete Sote O que que é isso? Protetor solar, né? Só isso Só isso que tem nessa bolsinha? É tudo que precisa, né, Lívia? Vamos falar a verdade? É tudo que você precisa, né? Mas aqui, você vai querer brincar na areia ou nadar no mar? Brincar na areia Os dois, né? Vamos ser sinceros? A gente vai nadar, a gente vai brincar na areia, né amor? Sim E você? Eu vou ir com ela Ó, você vai, você vai preferir entrar no mar ou nadar na areia? Eu vou preferir entrar no mar Nadar na areia não tem como Nossa, eu falei errado Eu queria ficar brincando na areia Tá, então vamos pra praia, é isso que importa É o seguinte, a Lívia já foi na praia pela primeira vez Inclusive já saiu o vídeo aí no canal Quem não assistiu, vai lá que vocês vão assistir o vídeo Foi muito legal a reação dela vendo a praia pela primeira vez Mas hoje vai ser diferente Hoje ela vai brincar na praia Hoje ela vai brincar na areia Hoje ela vai entrar no mar pela primeira vez Mano, como que será que vai ser a reação dela entrando na areia pela primeira vez Mano, vendo as ondas vindo e tudo mais Porque não é uma piscina, tá ligado? É diferente, é diferente Olha isso Essa é a praia que a gente vai Daqui a pouco estaremos lá Inclusive tá ventando bastante Fica com a câmera aqui Mas essa é a praia que a gente vai, ó Tá vendo? Tem inclusive umas filhas pra lá, ó Que dá pra ir, tá gente? Dá pra ir Até pessoas andando com esse negócio ali, ó Aquele paraquedas Eu não sei muito o que é o que que é Mas parece legal E eu tô querendo ir pra aquela areia ali, ó Isso aí fica pra um outro vídeo Até porque tá ventando muito Eu acho que vocês não tão nem me escutando direito Entendeu? Vamos então pra praia Já tamo todo mundo preparado A Natália e a Lívia inclusive já foram lá pra sala Eu vou lá também Bora pra praia E bora curtir um dia de praia Pela primeira vez com a minha filha do Ativa, mano Meu Deus do céu Vambora Chegamos na praia Olha que a gente já tá pisando na areia aqui, ó Nossa senhora Saiu correndo na areia brincando Tá, mano? Todo mundo aqui É o que? Aquele dia que a gente brincou no mar Foi ontem que a gente brincou no mar um pouquinho A gente não brincou, né? Pra quem assistiu o vídeo Viu que a gente só levaram no mar um pouquinho Pra ela botar o pé na água Pra ver como que é, né? Mas assim, ela não chegou a nadar Pra falar a verdade Até porque ela nem tava com a roupa apropriada Dessa vez ela tá preparada, ó Preparada pra entrar, mano Olha só, preparada pra brincar? Não, vem cá, vem cá Vamos levar lá A gente vai chegar no lugar certo Aí a gente joga as coisas no chão E vai brincar, fechou? Então fechou Agora eu não vou chegar É, agora vambora Rapaziada, olha só Chegamos aqui no local Que a gente vai sentar Já? Você já quer fazer castelo de areia? Como que faz? Eu não sei fazer, não Mas como é que é? Me ensina aí, ó Tem que começar a juntar na areia É Num negócio Mas essa areia tá muito seca ali Olha isso Ela tá esfarelando Vamos fazer mais perto da água Então vai Vamos lá, vambora Fazer mais perto da água Vai Aqui tá perfeito Mas tem que tomar cuidado Porque pode vir uma onda aí, ó Pra nosso castelo Vai Cata as areias E vai começar a juntar elas Ai, meu Deus Ih A gente tem que montar o castelo Antes do mar vir Meu Deus do céu Quase, vai, vai Faz rápido Faz rápido Meu Deus, rápido Antes do mar vir Ah, meu Deus Ele vai vir Ele vai vir Não, não Ai, quase Vamos começar a ver Vamos, vamos começar a fazer um grande Lívia, vamos fazer o seguinte Deixa eu te falar Vamos entrar no mar pela primeira vez Eu fiquei tremendo Você nunca entrou Mas então Vai ser a primeira vez Vamos fazer o seguinte A gente vai lá Pega as conchas especiais Que tem dentro do mar E aí a gente usa pra decorar Nosso castelo O que você acha? Vamos Bora lá? Eu não sei se eu me cagar Eu não sei se eu cagar Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá encarar esse mar agora Vem Olha, gente Lívia tá colocando agora o colete A Lávia tá gravando Um vídeo no canal dela também Lívia colocando já o colete Gente, ela tá Tá animada, Lívia, pra entrar? Meu Deus do céu A Dinda vai entrar junto com você Amor, entra com ela Pelo amor de Deus Meu Deus, eu tô ansiosa Sim, meu Deus Eu tô meio ansiosa Então vamos, amor Vai Ela tá se preparando ali É como um touro Ai, meu Deus Eu vou gravando de longe, gente Eu vou entrando junto Vou ficar aqui atrás Porque caso Aconteça alguma coisa Eu tô aqui atrás Meu Deus, mano Primeira vez que ela tá entrando no mar Assim, entra mesmo Pra nadar Nossa, essa vai pegar Nossa Gente, tô gravando Pros dois canais agora O canal da Natália E o meu Nossa Nossa, senhora Tô segurando Calma Vamos lá Vamos lá Você já tá quase toda Dentro da água Tá de colete Ó, a onda A onda Segura Viu? Isso não é igual A piscina normal É a onda do mar Isso é a onda do mar Cuidado, a onda Essa tá forte Essa tá forte Nossa, senhora Nossa Veio pra cima de mim a onda Meu Deus do céu Gente, a Natália tá indo pro fundo Amor, vem mais pra cá Não fica tão aí, não Amor Oi Eu vou voltar pra lá Por quê? É porque tá muito fria a água Eu não quero ficar aí, não Gente, não tô conseguindo A Lívia tá ali brincando Tá se divertindo com a Natália Mas eu tô com muito frio A água tá gelada Eu sou meio chato com água gelada, tá ligado? Mas eu vou ficar olhando vocês de lá Depois eu quero brincar com a Lívia ali na areia também Quero fazer umas coisas bem legais com ela Vamos voltar, gente Vamos voltar pelo menos eu Tô esperando porque a Lívia quando sair dali Ela vai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ih, a Natália tá chamando Peraí, peraí Vem pra cá Vem pra cá, amor Vem pra cá Então vem andando Isso Vem Vem andando Vem, dá a mão Me dá a mão Segura a Lívia Vamos lá, Lívia Isso Põe o pé de no chão Ela não alcança Vem, vem Vem, vamos pra areia Vamos pra areia, é melhor É melhor a gente não ir pro mar Agora é essa hora, tá muito forte Meu Deus Lívia, como que tava o mar? Mas tava muito ruim agora Tava forte, não tava? Mas o que aconteceu ali agora? O que vocês começaram a falar? Eu tava com... Eu tava com... Sério? Nossa, amor Ainda bem que ela foi de colete Você não tem noção Não, 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 papai Vem, mas o que você começou a me gritar? Porque tava me puxando muito Eu falei assim, se eu não conseguir Eu já chamo agora Tava te puxando, Mar? Tava Muito, muito Vem, a gente tem que evitar Entrar nesse lugar aqui, de verdade Esse horário Evitar entrar nesse horário Ele puxa muito Porque tem muito vento É A gente veio um pouquinho mais No final da tarde Tipo, a gente almoçou Tá aqui agora E tipo, realmente As ondas estão mais fortes Mas eu não pensei também Que ia estar tanto, velho De verdade Eu achei que ia ser de boa Seja de andar Ó, juro Tô muito assustada Porque eu tava com a Lívia E eu não consegui nadar Eu consegui segurar ela Você sabe o que é que eu vi, ó Foi a primeira experiência dela no mar Foi Já foi desse jeito Meu Deus do céu, Ju Olívia, você quer entrar de novo no mar? Não, né? Não quero ir nesse horário não Porque tá muito ansioso Você não quer ir nesse horário? Porque eu não quero dar a pesquisa Eu preciso ir agora É, ela tá vendo Ela agora não quer mais Entrar no mar nesse horário Tadinha Nós acabamos de fazer Ela não querer entrar no mar mais nesse horário Sim É, tudo bem Nossa, eu achei que eu ia ter Pular na água Só que ali Quando eu comecei a entrar Eu vi que você tava num lugar Que ainda dava pra vir Você dava pé de boa Era só a corrente que tava te puxando É, eu dava pé Só que tipo assim Tava muito no limite Aí eu comecei a vir andando Tô ligado O que? A onda não A onda eu não quero que venha Porque eu tô falando Agora é uma pesquisa Você não quer que a onda Vem então fala com ela, mãe A onda não Vem por favor Ah não Não, por favor Por favor Pede ela Por favor Eu acho que ela vai vir Eu acho que ela vai vir Não, não veio não Acho que ela te escutou, Lívia Acho que ela te obedeceu Ah, ela não obedeceu a gada não, né? Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer a piscininha Vou te ajudar Enfim, gente Vou ajudar ela aqui Porque é bom que ela esquece O que aconteceu ali no mar agora, entendeu? Ah, eu não bebi o meu pdc Que ela pode ver Mas não vai vir, não? Depois a gente tem que pegar Aquele copinho ali E jogar no lixo, né, Lívia? É de quem aquele copo? É seu? Não Tava ali? Eu não bebi nada É verdade Aquele copo tava ali Vamos jogar no lixo, né? É importante Ah, mas aqui não tem lixo Não, por favor Ah, meu Deus Não, vai vir não Vamos continuar Tá de boa Vou te ajudar aqui Rapaziada Eu vou continuar com a Lívia Aqui na praia, tá? Esse vídeo aqui eu acho que eu perdi um pouco o pico Eu fiquei realmente preocupado Depois que isso aconteceu Depois que a Natara começou a me gritar ali Mas enfim, mano Vou finalizar esse vídeo por aqui Se inscreve no canal Tô postando dois vídeos por dia Essa temporada de praia Tá muito legal, mano Vou tentar esquecer o que aconteceu aqui agora Continuar me divertindo com a Lívia Porque tá muito legal, tá? Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto, hein? Tchau 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 Tchau